Oi pessoal, sejam bem-vindos às Dicas Rápidas de Excel da Luz. Eu sou o Rafael Agua e hoje a gente vai falar sobre como utilizar filtros dentro da sua planilha para conseguir analisar melhor informações que você já tem. A gente vai usar a planilha de prospecção de clientes da Luz porque ela já possui diversas fórmulas e informações que vão permitir que a gente faça essa análise melhor. Mas obviamente, tudo que a gente fala aqui também é aplicável à sua realidade. Então, hoje a gente vai falar de como criar filtro e como utilizar esse filtro. Para começar, vamos só entender o que é o filtro como um todo. O filtro é um critério de seleção que você faz que te permite analisar melhor determinados itens. Vamos primeiro, então, aprender a criar um filtro. Basicamente, você tem aqui uma série de colunas. Essas colunas são colunas de vendas. Então, eu tenho todos os meus clientes aqui listados. E para cada cliente, eu tenho informações sobre ele. De que empresa que ele é, qual o e-mail dele, telefone. Eu tenho vendedores responsáveis, área de venda onde está sendo realizado, serviços oferecidos, valor do negócio, quando foi realizado o primeiro contato e por aí vai. A partir disso, eu já consigo, com o filtro, fazer filtragens de análise melhor. Vamos criar primeiro o filtro, então. Para criar o filtro, eu só preciso selecionar lá em cima a linha de informações que eu vou querer filtrar depois. A partir disso, eu vou escolher a função filtro aqui em cima na série de dados. Então, eu boto dados, seleciono o filtro. Pronto. Toda a minha seleção já está marcada com filtros que eu vou poder utilizar nela. E agora, como eu tenho filtros, que tipo de filtros eu posso utilizar? Aí, você vai ter diversos tipos de análise para os mais diversos tipos de planilhas possíveis. No nosso caso, que é uma planilha de vendas, voltada para vendas, eu quero analisar um vendedor meu específico. Então, eu vou analisar, por exemplo, o José, que é um vendedor que a gente tem. Então, pronto. Estou analisando agora o José. O José hoje está realizando quatro negociações. Dessas quatro negociações que ele está realizando, duas ele fechou, uma ele não fechou, a outra está desde o início. Legal. Eu consegui ter uma análise mais aprofundada do José. Mas se eu não quisesse analisar o José e, na verdade, quisesse analisar a Carlina? Pronto. Eu posso mudar esse critério de seleção e, automaticamente, o filtro me traz as informações de negociações da Carlina. Isso me ajuda muito quando eu quero visualizar um item específico dentro de uma série de dados complexos dentro de uma tabela, por exemplo. Se eu não quisesse mais ver esses dados filtrados, eu só boto para ele terminar com esse filtro e pronto. Ele já está me aparecendo exatamente todas as negociações que estão andando. Da mesma forma, se eu quisesse fazer um filtro para a área de vendas, por exemplo, eu poderia ver todas as vendas que estão sendo realizadas na área de Duque de Caxias, por exemplo. Então, eu viria aqui, selecionaria Duque de Caxias e veria que a gente está realizando duas negociações em Duque de Caxias. Essas duas negociações estão sendo realizadas pelo Leonardo Gomes e por aí vai. E se eu quisesse cancelar esse filtro, o mesmo procedimento. Eu vou lá e cancelo o filtro e eu já tenho todas as informações de maneira geral. Isso me ajuda muito quando eu quero pegar dados específicos e analisar. Simples assim, fácil assim. Se você tem uma série de dados muito grandes e não consegue analisar muito bem ou tem que ficar pescando cada um deles por conta própria, se você utilizar os filtros, você vai ter sua vida facilitada quando o assunto é Excel. Eu espero que eu tenha ajudado você a utilizar filtros e analisar melhor os dados e informações que você tem. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato comigo pelo nosso e-mail contato.arrobaluz.vc Um grande abraço.